A gente começa o Balanço Geral repercutindo flagrantes de crimes em algumas cidades da nossa área de cobertura. Presta atenção aqui, um quarteto foi preso suspeito de uma tentativa de roubo na cidade de Manhoaçu. Ah, é a vítima, a mulher, né? Parece que vão ali pra cima. Olha esse carro, tá dando cobertura, né, bebiano? Gente do céu! Ué, deixou um homem pra trás? Põe aí, sobe o som, deixa eu ouvir isso aí. Vai, vai, vai. Olha, o de cá não conseguiu entrar não, hein? Deixaram ele pra trás, olha lá. Ixi! Uma câmara de segurança registrou o aumento da ação criminosa e o desespero da vítima gritando, né? Não dá pra vê-la no reloginho, o horário, né, ô, bebiano? Eu sempre vejo ali no alto, né? Mas ali, às 5h14 da manhã, a pessoa saindo pra trabalhar, rapaz. Olha lá, é o Lucas Alves que tem detalhes desse crime que foi na zona da mata. Paz para Manhoaçu. Lucas, misericórdia, bom dia pra você. Bom dia, Nico, a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Bom, o desespero desta mulher representa o medo de muitas pessoas, principalmente mulheres, em passar por situações semelhantes. Apesar do risco, foi graças aos gritos, ao desespero que romperam o silêncio da madrugada, Nico, que o roubo não foi realizado, por isso se trata da tentativa de roubo nesta cidade. Bom, a polícia tomou conhecimento do ocorrido através de um vídeo, do vídeo que foi divulgado nas redes sociais. Tudo aconteceu ali no bairro Coqueiro, na cidade. A polícia, depois de tomar conhecimento do ocorrido, realizou as investigações para tentar encontrar, em primeiro lugar, o veículo que participou, que estava envolvido no crime. Durante a operação pelo bairro Engenho da Serra, a equipe policial deparou ali com o veículo e nele os quatro indivíduos, que eram suspeitos de serem os mesmos que cometeram o crime, que relatam as imagens. Estes quatro indivíduos estavam neste veículo. A polícia consultou o sistema informatizado e foi constatado que este carro, ele era roubado, furtado, aliás, no dia 11 de julho deste ano e que os indivíduos que estavam no veículo estavam com uma arma falsa e uma touca usada ali para cobrir o rosto. A gente consegue ver também dos materiais, nas imagens dos materiais que foram apreendidos pela polícia. Os quatro autores de 18, 19, 24 e 35 anos foram identificados pela polícia, foram presos pela tentativa de furto e de roubo, nessa ocasião que relatam as imagens das quais eles são suspeitos. E também foram identificados, após pesquisa ali, da polícia, de que eles são suspeitos de envolvimento em furto e roubo em outras cidades como Martins Soares, Manho Mirim e Manho Maçu. Ou seja, eles são reincidentes como suspeitos em furto e roubo e é por isso que a polícia agora, a gente chama de suspeito, né, mas a polícia continua a investigação para tentar comprovar a participação deles nestes outros, nessas outras denúncias. Eles todos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil para demais providências, junto com a falsa arma e também a touca ninja, Nico. É, obrigado, viu, Lucas, por sua informação. Deixa a imagem aí, depois o Lucas volta aqui, olha. A imagem é esse desespero, né? Põe aí de novo bebendo, a moça gritando lá, porque é de madrugada lá, ó. Olha só. Ah! Chegou! Ah! Não vou passar, mas eu não tenho filha do meu! 5 e 14 da manhã, a pessoa está saindo para trabalhar ou para ir pegar um ônibus para ir para a faculdade, aquela região ali está quase que na divisa do Espírito Santo, né? E aí, esse carro já, a polícia disse que era produto de furto, olha lá. Olha lá, deixa eu acompanhar dele para trás, olha lá. É, agora tem, é, tem que, tem que, tem que pegar essas pessoas aí e elas têm que responder por isso, né, gente? O Lucas começou bem aqui, falando que esse grito de desespero é, ele é um eco praticamente do desespero da população, né? Que para todo lado é vítima disso aí, né? Quer dizer, vou sair cedo para trabalhar, mas eu não sei se eu vou chegar no meu local de trabalho. E se chegar, eu vou chegar sem minha bolsa, sem meus pertences e por aí vai. E parece que fica assim mesmo, né? Parece que fica assim mesmo. E olha o trauma dessa mulher tendo que agora acordar no dia seguinte para fazer o mesmo percurso. Aí tem que vir acompanhado do pai, dos irmãos, do esposo, de cães, né? É impressionante. Agora, quanto a arma, ah, é um simulacro, simulacro. De madrugada a pessoa arranca a arma, você vai ficar querendo saber se é ou se é, se não é?